Ah, 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 ah Olha, linda detona, não importa, sai da rua de rato Cachorra, cachorra Encostei no fluxo, a novinha me puxou Me levou pro beco, a putaria começou Eu falei pra ela, não fica acanhada O Ibama tá comigo e a periquita liberada Foi no beco que ela se apaixonou Foi no beco que ela se apaixonou E a periquita novinha, ela libertou E a periquita novinha, ela libertou Não fala da Bete, Bete fortalece Bete fortalece na xereque, no coquete Não fala da Bete, Bete fortalece Bete fortalece na xereque, no coquete Caduca, 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 tcheca, tcheca, tcheca Caduca, caduca, tcheca, 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 tcheca Oi, Guilherme, Tim, não importa, sai da rua ou de raça Cachorra, cachorra Encostei no fluxo, a malvinha me puxou Me levou pro beco, a pulsaria começou Eu falei pra ela, não fica acanhada O Ibama tá comigo e a perique tá liberada Foi no beco que ela se apaixonou Foi no beco que ela se apaixonou E a perique tá novinha, ela libertou Não fala da Bete, Bete fortalece Bete fortalece na xereque no toquete Não fala da Bete, Bete fortalece Bete fortalece na xereque no toquete Katuka, 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 Kat